Música Olá amigos do site GFxTotal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, na verdade a continuação da nossa videoaula anterior, onde nós havíamos criado o corpo dessa granada, essa granada militar, e agora nós vamos criar essa parte do acionador, a parte de cima. Então nós vamos tratar agora de um assunto um pouco diferente, então primeiro eu vou arrastar esse corpo da granada aqui para o lado, nós já finalizamos ele, só para mostrar para vocês o que eu vou aplicar no Turbo Smooth, vocês vão ver que ele fica bem similar, agora nós vamos fazer o acionador, o acionador lá na vista top, mais uma vez aqui eu vou girar esses dois objetos para poder facilitar, não ficar curvando a nossa tela toda vez, ok? E agora vamos fazer esse acionador aqui, esse acionador para quem não conseguir visualizar os desenhos deles, os contornos, eu fiz aquele desenho para vocês, está lá no Photoshop, fiz aqui toda a parte de contorno, além desses contornos vocês podem também visualizar aqui as imagens que nós temos, então temos algumas imagens aqui que ajudam a visualizar melhor como que funciona essa peça, porém como eu já sei aqui mais ou menos como que vai funcionar, eu já vou direto ao ponto, certo? Então vamos lá, voltando aqui no 3ds Max, primeiro eu tenho que modelar essa peça, essa peça aqui para mim ela é um box, eu vou criar aqui um box, vejam que esse box aqui, a nossa perspectiva, ele tem esse formato, vou aumentar aqui um pouquinho a altura dele, ok, colocar uma altura positiva, perfeito, convertemos esse box como de table poly, chanframos aqui um dos lados, vou fazer aqui um chanfrer, esse chanfrer eu vou adicionar aqui uns 4 a 5 segmentos, ok, lá na vista lateral mais uma vez, aliás na vista top, no meu caso aqui é a vista top, nós vamos continuar a modelar esse box aqui acompanhando esse desenho que nós temos, então vou criar aqui essa parte, vou puxar um pouquinho para trás aqui, aqui nesse momento eu tenho aqui uma divisão, não dá para ver aqui, mas lá na nossa referência a gente vai perceber direitinho, então vou fazer essa divisão aqui com um plane simples, para poder facilitar para a gente, então primeiro eu vou puxar aqui, essa seleção aqui, como um simples plane, vejam aí que simples plane para a gente poder observar melhor, vamos puxar essa edge aqui até o final, vou deixar mais ou menos aqui, vou puxar isso aqui até o final mais ou menos, ok, vamos dar o see truth, e agora eu vou recortar essa borda aqui, então recortar essa borda, ferramenta cut, a ferramenta cut aqui eu vou vir recortando, seria a borda aqui do nosso acionador, certo, removemos esse polígono, e agora podemos fazer aqui a continuação dessa parte aqui de topologia, então vou fazer essa continuação para cá, essa outra, aqui nós temos também uma continuação, ok, aqui eu vou fechar essa peça mais ou menos aqui, para poder reforçar depois, ok, aqui no mesmo sentido, vou selecionar esse objeto, vou dar um connect, e vou posicionar aqui mais ou menos nos locais, nos locais que nós temos que conectar esse objeto, então vamos dar esse connect aqui, seleciono essa borda, e aplicamos aqui a ponte, essa ponte aqui, como ela selecionou o outro lado, vou tirar aqui a seleção, depois nós vamos executar uma simetria, então eu posso simplesmente excluir um dos lados desse objeto, ok, lista top mais ou menos, aqui para a gente poder entender, vamos fechar aqui através da ponte, como eu falei para vocês, aqui a ponte ela acaba selecionando um pouco a mais, então assim já está melhor, perfeito, lista top mais uma vez, e agora nós temos que fechar esse objeto aqui, notem que aqui abaixo nós também temos que fazer a elevação, uma elevação aqui dessa base, para a gente poder fazer essa elevação, eu já vou fazer o mesmo formato, vou vir aqui no CTRL C, no caso a ferramenta Cut, vou recortar aqui, vou fazer aqui um recorte, e vou planejar como que será feita aqui essa topologia, então já adiantando aqui para vocês, vou selecionar esse pontinho de Vertex, vamos sair do C-Toot, aqui o Alt-X, vou puxar aqui para fora, digamos assim, e aqui eu posso continuar a criar essa topologia, então veja que eu vou vir até aqui, recortando, aqui eu faço o mesmo procedimento, e vou puxar isso aqui um pouquinho para fora, veja que criou-se dois recortes aqui, eu vou remover um dos pontinhos de Vertex, e vamos puxar aqui um pouquinho para fora, então aqui já temos essa elevação, esse formato de elevação, aqui eu tenho que sempre tentar continuar, esse mesmo recorte, então aqui eu vou fazer aqui um cut, até na parte superior, que é a parte mais alta, aqui eu faço o mesmo cut, e aqui também o mesmo procedimento, essas edges aqui que nós estamos vendo, elas não são definitivas, então eu posso recortar, e em seguida eu posso vir aqui, excluir alguma edge que não está me agradando, então por exemplo, essa daqui não me agrada, eu posso vir aqui simplesmente e ir contra o remove, então elas vão ser removidas aí perfeitamente, nessa edge aqui, vou executar um chamfer, esse chamfer aqui somente com dois segmentos, ou até um mesmo, chamfrar aqui e deixar o valor baixo, vou aplicar um turbo smooth nessa peça, e veja que o turbo smooth, ele defeitou aqui porque ainda tem uma malha aqui do lado, agora sim, turbo smooth, e veja que ele vai formar aqui para a gente, mais ou menos aquela peça, que seria aquele arredondamento ali da base, se vocês quiserem fazer um arredondamento mais perfeito, vocês podem usar aqui como referência, um objeto primitivo que nós temos, então nós temos aqui, a pirâmide, temos a toro, podemos usar até o cilindro mesmo, vamos usar o cilindro aqui, para ficar mais fácil de entender, eu vou utilizar aqui, o cilindro, convertendo como edit fole, removemos aqui, ou reduzimos, o topo desse cilindro, e posicionamos ele no local, está bem chato modelar assim, então vamos virar aqui para a perspectiva também, agora sim fica melhor, vamos posicionar isso aqui lá no local, vou posicionar aqui mais ou menos aqui no local, e vejo que ele dá uma espécie de cópia para a gente, uma espécie de referência, para a gente poder modelar aqui perfeitamente, então vejam aí que, está bem próximo, aparentemente não está muito errado não, aqui eu vou voltar a modelar sobre ele, vamos vir aqui no, modo de modelagem, e eu vou afastar aqui um pouquinho, e toda vez que eu saio do meu objeto, vejam que a transparência, ela vai me mostrando, a transparência ela me mostra se está fora, ou se está na parte de dentro, aqui por exemplo está na parte de dentro, para fora vai mostrando aqui, o meu modelo, aqui mesmo procedimento, vou acompanhar aqui a parte de fora, e aqui também, então vejam que já ficou bem melhor aqui, o resultado certo, vocês podem continuar aqui, criando mais divisões, para poder reforçar, mas aqui neste caso, eu vou deixar como está, não preciso aprofundar muito nessa parte, ok, essa parte aqui do acionador, ela está quase pronta, falta aquele pequeno buraquinho ali, então vamos dar um Alt X, Vista Front, o buraquinho ele fica nessa parte aqui, eu já mostrei para vocês algumas vezes, como criar extração de malha cilindra, onde nós criamos alguns recortes, enfim, melhoramos os nossos objetos, aqui eu vou dar dois Rings, Connect, e nessa parte aqui, como eu falei para vocês, nós vamos fazer o seguinte, vou recortar aqui um pouquinho mais, para poder ficar mais detalhado, e aqui também eu vou acionar, mais Loops, mais Rings, então vai até ajudar lá embaixo, lá no nosso objeto, aqui eu vou fazer uma conexão cruzada, fazemos um Connect aqui cruzado, selecionamos essa parte aqui, e damos um Extrude, Extrude o valor inicial aqui, o valor H, 0, e o valor Width, aumentamos aqui esse valor, OK, e depois só trabalhamos aqui no distanciamento, desses Vétrex, então o interessante desse tipo de modelagem, vocês vão ver que ele se aplica a muitos casos, se vocês quiserem ver também, eu vou deixar aí a descrição, para vocês verem como trabalhar essa parte, de extração de malha cilindrica, como fazer esses detalhes, e por fim aqui, nós vamos aplicar o modificador Shell, o modificador Shell, ele vai duplicar a nossa malha aqui, então vamos aplicar o Shell, antes de aplicar o Shell aqui, por questões técnicas, eu já vou aplicar a simetria, eu vou deletar o Turbo Smooth, aplico a simetria, escolho o meu eixo da simetria, no meu caso aqui o eixo Z, converto com o MediTable Poly, e adiciono o modificador Shell, o modificador Shell, como eu falei para vocês, ele vai criar essa malha interna, vamos chamar assim, essa malha interna foi criada, quando eu aplico o Turbo Smooth em seguida, eu já noto que o meu objeto ele deforma, então eu tenho que trabalhar esse objeto, antes do Shell aqui, vou vir aqui no Edit Poly dele, no meu caso aqui até antes da simetria, porque aí já aplico do outro lado também, então o que eu percebo aqui, que essa parte que nós criamos, que está um pouco mais travada, digamos assim, não está legal, então o que eu vou fazer aqui, é excluir aqui, essas edges, vou excluir essas duas edges aqui, e vou excluir essas duas aqui também, vamos dar aqui um Ctrl Remove, e agora eu tenho que criar, de alguma maneira aqui, um jeito de fechar esses polígonos, então eu vou fechar da seguinte forma, com a ferramenta Cut, eu vou recortar aqui em volta, e vou fechar aqui, vamos fazer essa primeira tentativa, aqui eu vou tirar essa edge, Ctrl Remove, e faço o mesmo procedimento do outro lado, vamos cortar aqui, tiramos essa edge, e aplicamos agora, o Symmetry, o Edit Poly, e o Shell, então vamos aplicar agora o Turbo Smooth, já ficou melhor aqui, ficou mais arredondada essa base, mas ainda assim, eu tenho que tratar esse objeto, tenho que modificar aqui algumas coisas, vejam que aqui, por exemplo, bem na base aqui, está acontecendo alguma deformação muito forte, então existe algum errinho aqui, posso voltar lá no meu modo editável, e vejam que, como eu falei para vocês, tem um vertex perdido aqui, esse pontinho de vertex perdido, nós temos que removê-lo, mais uma vez, vou lá no final, Turbo Smooth, agora está certinho aqui, no restante do meu modelo, não tem coisa muito pesada, que é errado, então para poder finalizar aqui, eu vou reforçar essas bordas, então para poder reforçar essas bordas, eu vou começar primeiro na base, então seleciono todo o meu objeto, vou dar no Slice Plane, Slice Plane eu giro 90 graus, desço em relação a minha vista aqui, deixo bem na base aqui, e dou aqui um Slice, clico no botão Slice, acompanhando esse mesmo raciocínio do Slice, agora eu vou conectar aqui, as bordas também, então com a ferramenta Cut, eu vou recortar aqui, primeiro, aqui eu vou reforçar essa borda também, então eu vou acompanhando aqui, através desses pontinhos de vertex, vejo que a borda, ela vai recebendo esse reforço, para quando ela receber o Turbo Smooth, ela já vai trabalhar perfeitamente, aqui eu vou dar um Collapse, movimento essa borda aqui um pouquinho, aqui na parte de cima, mesmo procedimento, então nós vamos utilizar a ferramenta Slice Plane, que ela já cria um corte em linha, retinha para a gente, um Slice aqui, perfeito, e só observar aqui agora, onde tem possíveis erros, então vou observar a base, aparentemente está tudo ok, então já vamos lá para o final, para o Turbo Smooth, e vejo como que a peça agora, ela aparece aí bem melhor, temos a peça bem definida nesse caso, ok, o que eu vou pedir para vocês trabalharem, um pouquinho mais aqui, é essa base, ela sinceramente não está me agradando, não está bem redondinha, mas eu sei que vocês aí, vocês vão ter mais tempo, e poderão trabalhar nela melhor, certo, aqui eu vou fazer só algumas pequenas correções, mas eu peço que você que está estudando, faça uma coisa bem melhor, então vamos lá, continuando aqui o nosso assunto, vamos terminar aqui com o Turbo Smooth, tem que sair do Edit Vertex, ok, essa peça está pronta, agora vamos fazer o gatilho, então na vista F, vamos fazer essa parte aqui do gatilho, eu vou ocultar esse objeto por enquanto, vamos dar um Hide Selection, e essa parte aqui, ela também é relativamente fácil, então vamos vir aqui no nosso painel, vamos criar aqui, por exemplo, pode ser uma linha mesmo, essa linha aqui, eu vou criar primeiramente um círculo, veja que o círculo não aparece, então vou ver aqui, por que ele não aparece, acredito que o nosso grid aqui está atrás, então ok, agora sim, vista front mais uma vez, criamos o nosso círculo, a esse círculo aqui, eu vou dar continuidade nele, então primeiro converto como Edit Spline, removemos aqui parte desse círculo, aqui também, e eu vou continuar criando aqui sobre esse círculo, então vamos criar aqui uma linha, depois nós podemos juntar, então venho aqui, crio a minha linha, essa linha aqui é somente o contorno, não precisa ficar perfeitinho, aqui está tudo ok, vou fazer aqui, através de pequenos cliques, e criei aqui o contorno, do nosso objeto, veja que nós criamos na verdade, uma linha, a essa linha, vamos juntá-las aqui através do Itet, juntamos aqui as duas linhas, agora, esses pontinhos aqui, juntamos através do Fuse e Valde, para poder soldar os pontinhos, seleciono todo o meu objeto, clico com o botão direito, e marco a opção Corner, e aplico um Extrude, então vamos lá, no nosso painel Modify, Modify List, Extrude, e vejam que o Extrude, ele vai formar essa peça aqui, para a gente, a partir dessa peça, eu já posso começar a modelar, o que seria ali o gatilho, vamos dar um Hide All agora, vou levar o gatilho aqui, para essa parte, que seria o gatilho aqui, para o início, vejam que ele já aparece aqui, não está bem posicionado, mas nós podemos fazer isso posteriormente, e agora eu vou converter esse objeto, com o Medite Poly, damos um Flip na malha, para poder ver aqui o resultado, aqui eu tenho que arredondar mais, essa parte, então vou fazer aqui um Connect, vou arredondar conforme a nossa vista lá, vista perspectiva, vamos fazer aqui um outro Connect também, e vejam que já arredondou melhor agora, esse formato, e claro, nós depois temos que tratar essas pontas aqui também, mas inicialmente, a gente pode deixar nesse formato aqui mesmo, aqui nessa parte do corpo, ainda faltou uma peça, que é aquela pequena trava ali, vou mostrar para vocês ela mais adiante, mas primeiro eu vou concluir esse raciocínio aqui, primeiro eu vou dar aqui um Ring, Connect, afastamos aqui um pouco, para suavizar essa curva, aqui já está ok, e final também, então o que nós vamos fazer aqui, é o seguinte, primeiro eu vou dar um Ring, um Connect, esse Connect central, como vocês podem ver, vamos dar um Chamfer, esse Chamfer, vou adicionar aqui, dois segmentos, mais ou menos aqui está interessante, agora eu vou remover, essa parte aqui de cima, removemos, toda essa parte, como vocês podem ver lá, no nosso exemplo, essa parte aqui não existe, ok, vou posicionar melhor aqui, deixar um pouquinho para frente, para a gente poder fazer aqui depois, a nossa segunda malha, para não interferir, perfeito, ainda nesse acionador, eu vou reduzir, essa parte aqui de trás, então primeiro, eu vou criar essa malha, que está faltando aqui, do lado, então vejam que eu contornei, todo o meu objeto, aqui eu tenho que fazer também, um Connect, acabei esquecendo, eu vou fazer um Connect, mais ou menos aqui, agora sim, damos um Loop, tiramos a seleção, do nosso objeto aqui do lado, e puxamos para dentro, agora eu vou vir editando, essa parte, então eu tenho que visualizar aqui, em modo isolado, somente esses dois objetos aqui na cena, Vista Front, Alt X, o efeito See Truth, e agora nós vamos acompanhar aquele desenho, que vocês podem notar aqui, esse desenho que seria o gatilho, aqui eu tenho uma parte, aqui eu tenho que fazer um outro Connect, esse outro Connect aqui, vou aproximar essa parte aqui, vejam que aqui nós temos, um pequeno desafio novamente, de fazer essa quina aqui, essas quinas aqui, realmente elas, elas dão um pouco de trabalho, mas aqui nesse caso, eu sinto que não vai ser tão trabalhoso, pelo menos, vou deixar aqui, e vou sempre conectando aqui, e ir movendo, esses pontinhos de Vertex, para poder acompanhar o desenho aqui, do nosso gatilho, o gatilho da, o acionador, da Granada, vamos deixar aqui nesse ponto, uma coisa que eu não falei no início do vídeo, pessoal, mas tem que deixar bem claro, que isso aqui é apenas um trabalho artístico, isso aqui não tem nada a ver, e aí, e aí, e aí, e aí,